Estamos começando mais um programa a questão de fé pela nossa TV Nazaré Celebrando o ano da fé como celebração também dos 50 anos do Conselho Vaticano II e os 20 anos do Catecismo da Igreja Católica O Papa Alberto XVI nos convida a poder redescobrir os fundamentos para que nós possamos viver a nossa fé verdadeiramente conhecendo aquilo que nós acreditamos e já desde o programa passado nós estamos acompanhando os cadernos da Voz de Nazaré onde estão sendo publicados os artigos que São Tomar de Aquino escreve explicando o símbolo da fé, a profissão de fé e do qual então nós temos aqui a alegria da presença do Padre Hilário Padre Hilário, mais uma vez muito obrigado por essa disponibilidade de poder acompanhar o caderno da TV Nazaré que o senhor também nos ajuda a poder introduzir nessa reflexão na figura de São Tomar de Aquino Falávamos no programa passado sobre a figura de São Tomar de Aquino e o início desta grande obra que ele escreveu que até mesmo para a nossa curiosidade todos pensam que São Tomar de Aquino é de fato um homem, talvez um teólogo difícil um teólogo que escreveu a Suma Teológica uma estrutura tão bem elaborada da teologia mas que porém nos revela realmente também na simplicidade da linguagem a necessidade e a importância da catequese em falar das coisas essenciais da fé porém com uma linguagem bem acessível, bem simples realmente Tomar é o mestre, ele é professor e ele cuida muito de se fazer entender pelos alunos de comunicar a sabedoria que recebeu de Deus comunicar e também participar desta experiência que ele teve e o doutor Angélicos, assim chamado na igreja, doutor Angélicos porque ele soube ver, quase com os olhos de Deus, estas realidades em que nós estamos quando toca o assunto da fé, especialmente neste opúsculo que nós estamos examinando agora sobre a fé de Tomar de Aquino ele adota uma linguagem particularmente popular, quase não nega a filosofia dele, percebemos embaixo todo o esquema filosófico dele a sua metodologia da dúvida, quase dúvida sistemática será que Deus existe assim que começa a sua suma teológica mas depois caminhando com um aluno que não sabe o que pretende saber caminhando com ele para descobrir aspecto positivo e negativo de qualquer posição que haja até chegar a uma conclusão pessoal também neste opúsculo sobre a fé leva a este conhecimento sobre o problema da fé, que já tratamos no encontro passado ele falava dos vários serviços que a fé presta digamos, os bens que a fé nos traz que parece que são quatro, ele faz, ele elenca quatro bens que a fé pode produzir realmente na alma humana agora, esta fé, outro ponto para completar o pensamento dele nesta introdução diz, mas quem poderia objetar porque as razões dadas, fica provado que é muito útil ter a fé até vencer as tentações, diz ele agora, mas quem pode objetar é insensato acreditar naquilo que não se vê não se deve crer senão naquilo que se vê é uma afirmação de nível popular quase uma pergunta que alguém que assistia as suas aulas de catequese a Nápoles de 700 anos atrás mas, assistia as suas aulas de catequese a objetar-se assim ah, eu não acredito naquilo que não pode ser tocado devido, experimentado diretamente ele responde assim a esta objeção dizendo primeiro é a própria imperfeição da nossa inteligência que desfaz esta dúvida porque, de fato acontece que diante de uma proposta de conhecimento a gente fica como que perplexo e esta perplexidade, ela é superada quando temos uma conta que, mesmo nas coisas visíveis, nós temos dificuldade de aprender é preciso se aplicar muito quer dizer, o conhecimento das coisas mesmo, digamos, puramente física do dia a dia do comportamento de um animal ou de uma máquina qualquer a gente não entende logo de entrada deve se aplicar mais e tem um aluno que se aplica mais que tem mais facilidade para este tipo de conhecimento e outro que tem dificuldade e então, o Tomás relembra aí que um aluno pode ter esta dificuldade e diz que também na antiguidade havia muitas pessoas até filósofos mas não conseguiam entender o comportamento nem a natureza das formigas se vamos ao dia de hoje com as máquinas eletrônicas que temos para ver digamos, uma estrutura física, biológica de um animal que amplia milhares e milhares de vezes a gente tem um conhecimento muito mais profundo do que o passado então, reconhecemos que a nossa capacidade de ver as coisas que se vê materialmente, ver é limitada é limitada, não somente pela capacidade que um tenha de ver mas também é limitada por este progresso das ciências o progresso da ciência sem dúvida nos faz compreender melhor compreender melhor igualmente, analogamente também para a fé que são coisas conforme a carta aos hebreus que nos fundamenta para aquelas coisas que não vemos então, se não podemos ver, não podemos crer sim, mas muitas coisas que também nós não vemos e no entretanto acreditamos e daí uma segunda razão a segunda razão não somente que o aluno é pouco inteligente e entendeu diversamente dos outros mas também este aluno deve se esforçar este aluno não chega até lá mas deve confiar em alguém que já passou por aí é confiar no mestre saber confiar nos outros é também uma forma de manifestar a nossa fé mas também compreender mais o conhecimento é um fato pessoal individual mas também é um fato universal e todos temos a mesma capacidade de compreender e podemos chegar que é antes e depois mas vamos chegar lá então, o fato de não ver como esta objeção que diz aí ah, você não pode ver, não pode atualmente outro argumento e é este, diz Tomás não se pode viver sem acreditar nos outros é fundamental este acreditar de fato, nós percebemos por aí, Padre Lário isso é muito importante é uma das primeiras objeções que muitas vezes se faz no que diz respeito a fé eu penso hoje a fé primeiramente pensar sobre a fé já é uma coisa vamos dizer assim, rara porque quem pensa hoje sobre a fé, né? mas ainda, o ano da fé nos ajuda ainda mais a elaborar um discurso uma reflexão pontuando aquilo que o Papa realmente quer dizer nós nos preocupamos tanto com os resultados da fé com os reflexos da fé mas nós nos preocupamos com o conteúdo da própria fé e daí então, quando se pensa a fé a primeira coisa que pode se objetar é aquilo que São Tomás justamente intuiu e respondeu já que eu não posso ver a fé como eu posso tê-la ou mais ainda eu posso acreditá-la? e você falava uma coisa muito interessante fundamentada em São Tomás que também até na razão humana nós temos dificuldade de poder atingir, né? e mais ainda, traduzindo hoje para quem nos assiste ah, já que se objeta que a fé é impossível tê-la porque não se vê porque, portanto, vendo não se entende mas as coisas que se tocam hoje as coisas que se vivem a tecnologia você tá diante de uma máquina diante de um computador diante de toda a tecnologia pra onde eu vou que eu não sei é tanto do botão que eu não sei nem como fazer pra poder chegar lá e você tá vendo, você tá tocando então significa e São Tomás de Aquino é muito interessante nesse ponto de vista porque, de fato, nos ajuda a pensar não, não pode ser uma objeção nós deixarmos de ter fé simplesmente pelo fato de que nós não a vemos é agora, sempre Tomás sobre este testemunho dos outros referimento referência a Carta aos Hebreus, capítulo 11 diz que crê também nas coisas que não se vê e dá aí 14 exemplos, né? eram homens de fé patriarcas do Antigo Testamento que testemunharam a fé que tinham e são para nós era que se dirigia a Carta aos Hebreus mas também nós hoje estas pessoas que tiveram esta experiência de fé o fato que eles acreditaram e eram pessoas que tinham credibilidade o fato de acreditaram é um argumento também contra isso agora outro argumento último que dá a Tomás para dizer não a fé não vale esta objeção dizer aquilo que não vemos que não podemos experimentar diretamente não tem valor ele lembra aí Santo Tomás o selo de Deus como seria? autoridade de Deus que falou esta autoridade que nos é relatada nos livros sagrados esta autoridade é dada pelos milagres então ele apela em último instante a esta clássica consideração do milagre como argumento da nossa fé alguém diz mas eu não vi milagre nenhum como é que eu vou agora me basear nos milagres que outros viam? Tomás diz certo é verdade ou das duas uma ou nós queremos porque vemos um milagre nos tocaram tem uma experiência quase do divino ou ou seria um grande milagre o maior do milagre que tantas pessoas tem acreditado sem ter visto o milagre portanto o milagre fundamenta é o argumento quase o selo de Deus para garantir sobre quem falou acerca das verdades religiosas agora se o milagre se for pelo milagre tudo bem tudo ok e se não for pelo milagre grande milagre alguém tem acreditado sem ver milagre agora disse Tomás comentando a gente viu quantos pagãos correram para igreja e se converteram foi pelos milagres que viram o grande milagre maior ainda que não vira milagre acreditaram a palavra de pessoas rudes pobres pescadores que eram aqueles discípulos acreditavam nas palavras dele e então Tomás disse que essa insensatez argumentar que pelo fato de não ver e não poder tocar eu não posso acreditar a fé é sem dúvida este dom de Deus é acreditar em alguém que pede que no nosso encontro nos oferecer a sua palavra que é a pessoa de Jesus Cristo e é também este conteúdo assumido refletido debatido ao longo da história é um pouquinho o tema de todo o livreto sobre a fé então o primeiro capítulo que vamos iniciar hoje alguma reflexão sobre este primeiro capítulo do livro sobre a fé fala Deus primeira verdade a existência de Deus Deus existe primeiro artigo da fé é o principal artigo que foi depois estudado e aprofundado ao longo do século pelos cristãos então encontramos este conteúdo da fé como faz Tomás aqui nesta obra encontramos o primeiro conteúdo da fé no símbolo apostólico que esta declaração dos cristãos sobre aquilo que assumiam como ato de fé que assumiam como profissão de fé e que assumiam como oração também e a primeira verdade e a primeira verdade Deus existe ou seja Padre Lara às vezes é interessante de fato hoje quando nós pensamos e refletimos sobre a fé você pergunta o que é a fé? você já deve ter feito essa experiência de perguntar e você percebe as várias respostas a fé para mim é como se fosse uma espécie de autoestima a fé é ter paz a fé é tranquilidade a fé é ter um sentido para a existência e dessa multiplicidade de respostas nós percebemos que muitas vezes nós justamente fugimos daquilo que é o essencial da fé como você mesmo colocou agora e que São Tomás de Aquino justamente pregava e falava nas suas catequeses ok depois que eu percebo o bem que a fé produz na alma então agora eu vou me perguntar sobre ela a partir do momento que eu entendo o que é a fé então agora eu vou justamente para aquilo que eu acredito o conteúdo dessa fé que é o símbolo apostólico e isso é interessante porque as pessoas de fato precisam nós precisamos de fato entender que se perguntassem para nós o que é a fé é justamente acreditar que Deus existe que Ele nos mandou o Seu Filho Jesus Cristo e que dele do Pai do Filho vem o Espírito Santo que atualiza parece uma resposta tão simples mas é a mais profunda Inicialmente não era bem assim porque inicialmente tinha tanta clareza o problema por exemplo processão 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 do Pai e do Filho não era sentido no símbolo apostólico do segundo século já que temos aqui praticamente me parece que o manual de liturgia diz assim que a primeira proclamação de fé era o exorcismo do batizado crê em Deus Pai Todo-Poderoso crê em Jesus Cristo e Seu Filho nosso Salvador crê em Jesus Cristo crê no Espírito Santo santificador crê em Jesus Cristo crê em Jesus Cristo crê em Jesus Cristo crê em Jesus Cristo existia agora depois vem o símbolo do ensino antinopolitano que é mais específico ainda depois temos o concilio último de Paulo VI sim o credo da igreja quer dizer esta proclamação de fé ela quase atende a caminhada da história da igreja enfatiza problemas principais nesta adesão a Cristo que acontece ao longo do tempo nós vamos seguir o credo pelo menos Tomás segue o símbolo niceno sim o símbolo apostólico que é aquele primeiro e a melodia daquilo nos lembra o cântico era obrigatório cantar celebrar em toda a missa era a oração principal o credo não é somente uma profissão não é simplesmente uma declaração digamos uma é uma oração se reza o credo e então percebemos até a própria melodia gregoriana não sei se quanto antiga é esse de próprio Gregorio Magno credo in unum deum patrem onnipotentem factorem celi e esta melodia permite fazer uma reflexão uma reflexão uma oração permite se demorar um pouquinho sobre isso infelizmente nossas celebrações parece que estamos com pressa demais né terminar este credo o nosso arcebispo determinou de orientação para nossas paróquias e igrejas que neste ano rezássemos sempre na missa dominical o símbolo nisseno constantinopolitano mais amplo quer dizer este responde a uma época histórica com uma concentração filosófica que escapa a nosso modo de entender o filho consubstancial ao pai que é isso que nós iremos conversar ainda mais Padre Lari é muito importante de fato nós percebemos e retomarmos ainda mais o símbolo da profissão apostólica o símbolo da fé também como oração para você que está em casa nós estamos refletindo sobre o tema da fé nos cadernos que estão sendo publicados pela voz de Nazaré sobre o comentário que Santo Amar de Aquino faz sobre o símbolo nisseno constante e nós iremos então na continuidade você que nos acompanha a falar um pouco mais já no primeiro artigo creio em um só Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra nós voltaremos logo mais com o nosso programa Questão de Fé voltamos com o nosso programa Questão de Fé falando sobre a fé no símbolo nisseno constante nopolitano que nos é oferecido como reflexão por Santo Amar de Aquino este grande santo doutor professor e que nos dá esta bela reflexão de uma catequese profunda e que nos faz ainda mais acreditar na beleza e na riqueza que é o conteúdo da fé que nós acreditamos falávamos no primeiro bloco sobre o que é a fé vista justamente já na primeira reflexão que se pode ter sobre a fé a fé que nós temos tanto nas coisas criadas como também nas coisas nas coisas criadas nas coisas visíveis como nas coisas também não visíveis São Tomás já nos responde também falamos sobre o bem que a fé produz na alma de cada um de nós que sentido ter a fé na nossa vida que sentido ela pode também nos garantir um bem que nos faça ainda mais acreditar em Deus estamos aqui com o Padre Hilário que está nos ajudando Padre Hilário e você então já no primeiro capítulo onde São Tomás irá falar sobre creio em um só Deus Pai Todo-Poderoso criador do céu e da terra você faz uma premissa sobre dois pontos para podermos entrar já neste primeiro capítulo de São Tomás que é justamente o que é a fé e criador do céu e da terra que nos faz então pensar na criação então você começa falando sobre a fé é ainda um passo atrás lembrando que a fé é uma virtude é virtude ter lugar então o Catecismo da Igreja Católica tem uma página muito luminosa sobre este conceito e a riqueza que tem é uma virtude teologal tem virtudes cardeais e teologais virtudes é um hábito que se adquire é meritório porque a gente requer um engajamento um esforço para adquirir a virtude digamos cardeal é a fortaleza por exemplo não é simplesmente uma coragem para enfrentar qualquer coisa é planificar quem tem a virtude a fortaleza não é que não tenha medo tem medo também só que planeja como superar o medo não é coragem assim atirada a fortaleza é uma virtude a prudência é uma virtude natural a justiça é uma virtude natural e as virtudes teologais é uma virtude que se origina em Deus não somente como que nos move mas também que nos dá força e também quer ser conhecido que a sua vontade seja conhecida por nós para nos realizar fazendo a sua vontade agora esta virtude teologal ela cresce a virtude é um hábito que nos faz crescer naquilo que é próprio da nossa natureza então através da fé nós crescemos juntamente com as duas virtudes teologais que é a fé a esperança e a caridade a gente cresce nesta dimensão de imagem e semelhança de Deus é o grande projeto da humanidade e a fé nos faz crescer nesta dimensão e esta fé cresce pela prática das boas obras e sem a fé sem a virtude da fé até as boas coisas que façamos não tem muito valor lhe falta esse condimento uma dedicação pessoal do bem que fazemos sem o dom da fé é um bem quase anônimo insignificante aqui na premissa que você faz o primeiro capítulo então você usa dois textos do Catecismo da Igreja Católica os dois parágrafos 1813 e 1816 onde diz assim a fé é a virtude teologal pela qual cremos em Deus e em tudo o que nos disse e revelou e que a Santa Igreja nos propõe crer porque Ele é a própria verdade e pela fé o homem livremente se entrega a Deus e por isso o fiel procura conhecer e fazer a vontade de Deus o justo viverá da fé na Carta aos Romanos capítulo 1 17 a fé viva age pela caridade Carta aos Gálatas capítulo 5 versículo 6 responde também Iago quando demonstra a tua fé pelas obras justamente né então a nossa prática da caridade é quase a demonstração que a fé está operando em nós e sem esta verificação da caridade a fé diz muito pouco então até aqueles milagres que lembrava Tomás na introdução que ele fala estes milagres que é quase a comprovação da nossa fé milagre da fé da caridade milagre do serviço que fazemos aos esquecidos esta aqui é grande verificação o nosso aumento da fé eu adoro a fé eu sinto uma gratificação interior me sinto bem me sinto em paz a paz a paz de Deus né eu estou no meu lugar eu estou no caminho certo é a fé que me dá esta tranquilidade então nós poderíamos dizer que a fé pode provocar então comportamento em alguém sem dúvida a fé é que orienta as nossas escolhas e então podemos desejar aquilo que conhecemos a fé nos faz conhecer o proceder de Jesus Cristo então a fé leva ao seguimento de Cristo leva ao discipulado de Cristo então a fé é orientadora é orientadora para uma vida melhor já agora e já antecipa a vida eterna que eu creio na vida eterna amém conclui o ato de fé né já antecipa esta vida eterna experimentando agora uma destas belezas então estimula até a nossa esperança estimulando a esperança desenvolve também o amor para com Deus e para com o próximo quer dizer é a fé das três virtudes teologais o começo e o complemento as três se intercambiam entre si mas agora tem outra sempre esta premissa queria destacar o que diz o Catecismo da Igreja Católica sobre o primeiro artigo da fé que é aquilo creio em Deus criador e está no parágrafo 282-284 do Catecismo um texto muito importante a catequese sobre a criação se reveste de uma importância capital Deus criador reveste a capital porque diz respeito aos próprios fundamentos da vida humana e cristã pois explicita a resposta da fé cristã a pergunta elementar feita pelos homens de todas as épocas de onde viemos para onde vamos e aqui vem um problema uma pergunta me parece uma boa introdução para tudo isso que vamos ver acerca desta fé dos artigos do símbolo apostólico e as duas grandes perguntas Deus criou começa aqui por que? é outra pergunta mais importante ainda para que Deus criou? Deus criou por que? porque ele fez todas as coisas e vamos ver aí que Tomás vai discutindo em que sentido deve-se entender esta criação o credo apostólico ele é factorem céu e a terra ele fez o céu e a terra mas Tomás insiste em dizer que ele fez ele criou ele diz aí que a diferença entre fazer e criar eu posso fazer esta mesa aqui com uma árvore com uma tábua com um prego etc uma coisa é criar criar e fazer do nada antes não havia nada isso é uma coisa que é proclamado na bíblia de ponta a ponta mas não é experimentado e Tomás ele diz mesmo que não condivide ele aceita porque está na bíblia mas ele acha que não é impossível que o mundo fosse até eterno quer dizer a fé nos propõe certas coisas pela autoridade do Deus criador e nós aceitamos e vamos entendê-la e vamos ver a plenitude a riqueza deste conceito aceitando pela fé e aceitando a fé que tem uma luz nova e até reforça ajuda ao nosso próprio entendimento humano e você mesmo colocava aqui aquilo que São Tomás diz já no último parágrafo da premissa o grande interesse reservado a estas pesquisas ou seja de onde viemos para onde vamos que é o primeiro artigo do nosso símbolo da fé é fortemente estimulado por uma questão de outra ordem que ultrapassa o âmbito próprio das ciências naturais porque às vezes você fica preocupado quando pensa na criação do mundo as primeiras perguntas científicas é a teoria do big bang da grande explosão de como é que acontece o porquê é o porquê que é justamente aquilo que se fala não se trata somente de saber quando e como surgiu materialmente o cosmos isso é uma coisa interessante nem quando o homem apareceu mas antes disso ou seja se perguntar sobre isso ainda é vai muito mais além do que se perguntar materialmente sobre a criação do mundo que é de descobrir qual é o sentido de tal origem o para que o para que nós em português é uma palavra causa para tudo afinal é causa eficiente agora o porquê o português responde a causa eficiente por que aconteceu isso vejo aí sei lá uma pessoa está no alfabeto depois de alguns anos sabe ler e escrever e fazer poesia por que aconteceu isso por que ah tive mestre tive escola tive exercício tive dinheiro tive saúde por que por que para que aconteceu isso e aí até na própria pedagogia tem importância enorme qual é a motivação não basta simplesmente ter as condições físicas de fazer se tem esta outra atrativa para você querer aprender aquilo então é preciso ter antever o que vai acontecer antes que aconteça então esta causa final é muito importante no caso da fé só que a causa final escapa as ciências empíricas então nós quando falamos em métodos científicos procuramos sempre o porquê ah por que este campo produz abóbora desse tipo aquele terreno lá não produz abóbora nenhuma por que agora sabe para que eu dou 500 isso aqui escapa de fato as ciências experimentais ela simplesmente da satisfação do porquê agora o para que qual é a intenção então existe uma intenção na natureza aí vem é muito importante isso o mundo existe porque de existir que sempre existiu é sempre existirá ou teve início teve início por que ah foi tudo ou que a massa possa acontecer tá bom agora isso é por que agora paraquê essa grande paraquê Não é privilégio das ciências, digamos, empíricas, nem exatas. É privilégio da ciência humana, espiritual e teológica. E este para quê nós poderíamos dizer, então, que é justamente aquilo que nós acreditamos? Para quê? Fundamentalmente é isso que determina. Agora, sem o para quê, toda ação humana é uma ação também caótica. Por quê? Fazemos porque fazemos. Se pode fazer, se faz. Espera lá, mas consequência com essa ambeza no campo moral. Se pode fazer determinada operação, digamos, no DNA da pessoa, por quê? Se tecnicamente se pode fazer, não tem nada. Mas para quê? Aí que vem a ética, a liceidade. Para quê quer fazer isso? Ah, para o benefício da humanidade. Muito notável, não é? Ah, para a vaidade da descoberta. O para quê? Agora, é fundamental. Então, o credo, quando nos questiona, não é? Por que a criação? Quando começou a criação? Por mais que o seu problema, para quê? Deus fez tudo isso por amor. É a Bíblia que diz isso. E Deus até fez a pessoa humana por amor. Até multiplicou tantas pessoas humanas. Cada dia, graças a Deus, que nasce gente neste mundo. Porque são mais pessoas que podem louvar a Deus, que assim, ter feito a imagem e semelhança de Deus. Deus criou o mundo para botar gente, outros deuses, não é? Filhos de Deus. Filhos de Deus somos. Eu sou de fato, diz João. Este é o objetivo de Deus. O objetivo é a finalidade de Deus. Deus quer povoar o mundo de seres feito a sua imagem e semelhança. Usando tudo o que colocou a nosso dispor. Este é o porquê, porquê, porquê. E porquê, então, criou o Muriçoca tão gostoso aqui do Pará, que deixa a feliz da vida. É Agostinho que se perguntava isso, não é? Você não fez bem todas as coisas, porquê criou o Muriçoca? Interessante. Para experimentar a nossa paciência. Está vendo? Então, nós percebemos o quanto que essas conversas nos ajudam a entender que, muito mais do que perguntar o porquê de todas as coisas, que é típico da ciência, da razão, que, inclusive, é uma das coisas que mais nos questionam no que diz respeito à fé. Mas nós acabamos de ver que a fé, muito mais do que o porquê, procurar uma resposta sobre o porquê de todas as coisas, é o para quê. É a finalidade com a qual, de fato, muitas vezes nem a ciência pode tocar, nem a razão pode chegar, mas isso se vai vivendo com o tempo. E é justamente essa introdução que nos dará, então, no próximo bloco, a se perguntar. A partir daí, falando sobre o que é a fé como uma virtude. E no primeiro artigo, que é sobre a criação de todas as coisas, São Tomás já começa, então, se perguntando, por que nós devemos acreditar que Deus existe? Ele existe. E é isso que nós iremos comentar no próximo bloco do nosso programa Questão de Fé. Voltamos com o nosso programa Questão de Fé, falando sobre a fé, o que é a fé como virtude teologal para todas nós, o que é a fé e o bem que ela provoca em cada um de nós, graças às reflexões que nós temos de São Tomás de Aquino. E no segundo bloco, o bloco precedente, falávamos das duas premissas que nos fazem, então, já entrar no capítulo primeiro, que São Tomás justamente escreve e fala ao povo que é justamente o creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso e Criador do Céu da Terra. Portanto, vimos o que é a fé como virtude, o que ela provoca em cada um de nós e, a partir daí, a criação do mundo. Quando pensamos em criação do mundo, vimos que não somente devemos nos perguntar o porquê ou o como, mas o para quê, que é justamente isso, Padre Hilary, então, que nós iremos começar a comentar nesse primeiro capítulo, então, de São Tomás de Aquino. Ter fé é dizer, eu creio em Deus, eu creio. É professar, é assumir, é testemunhar, eu creio em Deus. E esse é o conteúdo deste livro de Tomás de Aquino, eu creio em Deus. E especificou a Igreja, no símbolo apostólico, os pontos centrais, os pilares deste creio em Deus. Doze pilares, como doze apóstolos, né? São os doze títulos do símbolo apostólico. Eu creio, é uma afirmação de fé que eu faço. Eu creio em Deus, que é Pai, eu creio em um só Deus. E dá uma leitura do caderno que temos aqui, do capítulo primeiro, da quase meia página, para explicar, eu creio em um só Deus. Por que pode haver mais de um Deus? Oh, tem tantas razões para crer mais de um Deus. E os antigos, lembra do Marte Aquino, né? Acreditava. Ele refletia sobre isso, naquela antropologia, digamos, daquela época que ele podia ter. Ele reflete que pode ser isso provocado pelo espírito de família, pela tradição, digamos, patriarcado. Isso de crer que alguém era divinizado. Era divinizado ou por razões tribais, era o espírito dos mais fortes, dos caçadores, dos defensores. Ou também, simplesmente, pelo amor aos filhos, ou pelo amor aos pais. Eram divinizados de antepassados e alguém era até feito reis, ou faraós, né? Que deviam ser quase idolatrados. E, então, Tomás, me parece que insiste sobre esse fato que, para ser óbvio, claro, não só Deus, não. Há muitos deuses. Fabricamos substitutos de Deus. Aí vem. Então, o credo não é somente dizer uma verdade teórica, mas está respondendo uma expectativa do povo. O povo corria esse perigo deste politeísmo. Não teórico, mas prático. Isso é, fabrica outros deuses para si. Fabricava em Israel, fabricou o bezerro lá no deserto, né? O bezerro de ouro. E o poder. Quantas vezes. E até a igreja latino-americana lembrou em Puebla, né? Os ídolos que ameaçam e que querem muito sacrifício, sangrento também, aqui na América Latina. Está lembrado dos ídolos, né? O ídolo do poder, o ídolo do ter, o ídolo do prazer. Quantas vítimas, sacrifícios, pedem estes ídolos. Então, ele alerta a seu Deus. Atenção a atentar contra Deus. Quanto vai falar depois aí sobre a astrologia. Quer dizer que um astro pode determinar o curso da vida humana e substituir a Deus. Então, parece coisa própria daquela época para ele citar. Mas para nós, vem este problema daqui. Deus fez tudo por uma ordem. Deus criou. Eu creio em Deus. Eu creio porque tinha um projeto. Queria alguma coisa. E Deus criou, não por acaso, mas com um projeto bem claro. Olha, sobre esta criação por acaso. Tomás aqui não toma a coisa muito seriamente. É possível imaginar uma criação do mundo independente de Deus? Um mundo existente independentemente de Deus? E ele tinha Tomás, o mestre dele, Aristóteles, que de fato concebia que o mundo podia ser eterno. A matéria é eterna. E Tomás diz, porém, eu, na revelação bíblica, entendo que o mundo começou. Teve um começo. Embora poderia ser possível que o mundo fosse eterno, não implicaria nada contra essa verdade, mas eu aceito o que a igreja me diz. O mundo teve começo. E este começo foi um começo previsto por Deus, com um objetivo bem claro, que é o objetivo da essência de Deus. Deus é Deus. Amor. Criou o mundo por amor. Não para mostrar poder. Agora, sobre este problema do acaso, implica também uma visão, como eu disse, uma visão, digamos, sem utilitarística ou até depreciativa do mundo. Não saindo diretamente da mão de Deus, para uma manifestação de Deus. Atacar o mundo, destruir o mundo, a natureza, é destruir alguma coisa que não nos pertence. Não é uma herança desde que o mundo é mundo, não. O mundo começou. Este começo pela vontade explícita. O mundo começar, assim, do acaso, pareceu uma tese importante que apareceu logo depois da Segunda Guerra Mundial, com Jacques Monod, famoso livro que escreveu, O Acaso e a Necessidade. Ele foi prêmio Nobel, não da filosofia, mas da biologia. Esta obra tratava da genética também. E, então, nesta obra, ele apresenta a possibilidade do mundo ser por acaso. Mas, ao mesmo tempo, reconhece que, por acaso, que se constitua alguma coisa no mundo, é uma coisa um pouquinho bem difícil de engolir. porque alguém encontra, digamos, um exemplo que se dava na época passada, na poliogética, se encontrar uma alta montanha, encontrar um relógio lá em cima, perfeito, você pode imaginar que este relógio se formou por acaso, devido aos eventos de milhões de anos, se formou por acaso, porque um raio caiu sobre a montanha, transformou o quarzo na capa do relógio, outro fragmento de mineral de ferro foi fundido por um rotoraio, tocou o risco, levou aço, e depois se formou por acaso, mais engrenagem, e depois o relógio funciona até aí. Pode ser que por acaso. Não, é difícil. Aliás, os estudiosos, assim, do mundo da probabilidade, dizem assim, que o acaso, o acaso, como origem do mundo, nasceu por acaso, por coincidência. é de uma ordem de probabilidade impensável. Me parece que diz assim, a probabilidade do mundo ter sido por acaso seria de 1 elevado a menos 29, a potência de menos 29. Isso é a mesma coisa que dizem, a probabilidade é 0,000000000000001%, é impossível. Que é impossível, não. Possível é. Mas estão distantes. Então, a parte esta consideração estatística, se certas coisas fundamentadas no acaso e não ter um plano diretor de Deus neste mundo, semelhante, algo que diga, neste momento, estamos aqui, aqui na cidade de Belém, deve ter ônibus andando por aí, né? Imagina que haja um ônibus que por acaso, por acaso, está rodando sem nenhum passageiro, tem somente o motorista e o cobrador, mas ninguém pensou neste instante de precisar de ônibus. Pode haver um ônibus rodando na cidade sem nenhum, neste momento, só neste, neste 5 minutos, andando sem passageiro nenhum? Pode? Pode. Agora, poderia todos os ônibus da cidade de Belém, neste momento, estar sem passageiro nenhum? porque ninguém pensou e imaginou de usar o ônibus nestes ônibus. Pode? Na cidade de Belém. É, mas que difícil, né? Agora, no mundo inteiro, todos os ônibus de todos os países do mundo podem neste instante andar por acaso sem nenhum passageiro a bordo? Pode? Pode, pode, né? Mas é inacreditável. Ora, este ônibus elevado à potência de 1929 é muito mais do que isso. Parilar, e nós poderíamos, assim, então, como é que, já que, pensando na criação do mundo e que muitos dizem que o mundo foi criado por acaso, se nós transferíssemos, então, essa teoria para a criação do mundo em relação ao que nós acreditamos, ou seja, que Deus criou no céu e na terra e nós fundamentássemos dizendo, então, que Deus criou o céu e a terra por acaso, que consequências isso teriam para nós? No que diz respeito à fé. É. Teria a consequência de não ver a característica fundamental de Deus e amor. Ele sai de si, ele cria outro. Então, o mundo seria, digamos, um formigueiro maravilhoso, ordenado, funcional, eficiente e funcional. mas faltaria esta aspiração que nos tornamos a Deus. Poder amar a pessoa desinteressadamente. Sou Deus, né? É uma experiência grandiosa. Poder esperar o que não merecemos. E Deus nos dá o que nós não merecemos. Nos dá a vida eterna. E poder crer esta verdade que antecipa e prepara e, digamos, predispõe à descoberta que fazemos com o próprio uso da razão, a verdade da fé. É um presente de Deus. Este presente de Deus se manifesta na intencionalidade da criação. Deus fez querendo este mundo. Ainda que, filosoficamente, por Aristóteles, poderia existir desde sempre e Tomás diz abaixo da cabeça. A Bíblia tem razão. Estou com Deus. E nós falamos aqui das consequências que acreditar em Deus pode provocar também na vida do homem. É interessantíssimo o que você falava agora no que diz respeito ao acreditar. Se nós acreditássemos que o mundo foi feito por acaso, então Deus não teria sentimento, entre aspas, né? Ou seja, Deus não teria amor, tudo era feito sem sentido nenhum. E o quanto que é importante nós pensarmos de fato que a criação foi feita justamente por um objetivo bem preciso, do qual não foi por acaso, mas de fato. E também nós vimos aqui as objeções no caderno que nós temos aqui que acreditar nas coisas, ou seja, acreditar que Deus criou tudo nos dá cinco conclusões práticas. Cinco conclusões práticas. É muito interessante essas conclusões práticas para podermos concluir esse momento em que nós estamos. Na primeira diz assim, em primeiro lugar, como devemos considerar a majestade divina? Ou seja, se o artista é superior às obras, Deus sendo o artista criador de todas as coisas, evidentemente é superior a tudo o que existe. Então acreditar que Deus é superior a tudo o que existe é importantíssimo. É Deus e não somente quem governa o mundo, mas é providente, a providência. Ou seja, acreditar que Deus tem esta visão finalista do mundo é Deus providente. Ele providencia para que aconteça. É tanto providenciou que mandou seu filho a este mundo para morrer na cruz. Tudo está disposto para mostrar seu amor. A segunda consideração que isso nos dá também é aquela de que se acreditamos em Deus, criador de todas as coisas, tudo o que somos e tudo o que temos nos vem de Deus. É outra verdade. Daí vem o sentido de gratidão. Saber agradecer. não é fácil saber agradecer. E nós aprendemos a agradecer com Deus. Aliás, a Eucaristia aprende a agradecer. É a grande ação de graças. Só Jesus Cristo sabe agradecer. Então, o agradecimento diante do Criador de todas as coisas e fez bem todas as coisas o respeito para a criação nos faz louvar, engrandecer, nos alegrar. um ambiente de otimismo, um ambiente de confiança. É belo viver e estar nesse mundo. Agora, sabendo sempre que tem um mundo melhor que preparou para mim, estou me preparando para um mundo melhor ainda. Tem uma outra, a terceira provocação que nos dá era acreditar de fato que Deus existe. É até, assim, eu acho que bem atualíssima para nós hoje que diz assim, São Tomás diz assim, em terceiro lugar, devemos suportar as adversidades com paciência. Ou seja, pois se todas as criaturas vêm de Deus, aquilo que nós acreditávamos na segunda, na segundo lugar, ou seja, se todas as criaturas vêm de Deus e por isso são boas por natureza, mesmo se em alguma coisa nos prejudica ou se nos trazem penas, devemos acreditar que essas penas foram enviadas por Deus. porque Ele sabe educar, Ele sabe tirar coisas boas de coisas desagradáveis para nós. E muitas vezes também sabe educar. Não vamos excluir que Deus também sabe educar, chamando a atenção, puxando a orelha. Vamos puxar a orelha, né? Vamos castigar. Castigar supõe uma atitude afetiva de agressão. Não, Deus não agride, não. Mas Ele sabe puxar a orelha, né? Olha aí, chama atenção, quantas vezes, até uma doença ou um acidente, né? Faz refletir e recuperar uma nova dimensão da vida. Deus se serviu disso? Se serviu. Não mandou. Deus não quer o mal. Mas a gente dá tantos bens e muitas vezes empregamos mal estes bens. A própria riqueza é um dom belíssimo de Deus. Por enquanto, o desvio não cria. Até se colocar a nós botar no nome de Deus, fazer o bezerro de ouro no lugar de Deus. Fazer isso. Deus coloca estes avisos. Israel fica tantas vezes chamando Israel através dos profetas, né? Vai que vai acontecer esta escravidão, vai ser deportada todos vocês. Não é coisa boa, não. Mas se as vossas leis que você organizar aí desta opressão dos vários mesopotâmicos, impérios sobre Israel, você vai agora aguentar, né? Para elear um ultimíssimo minuto, então, nós sabemos que o senhor tem uma conversa, um curso, então, que está fazendo na Capela de Lourdes, o senhor poderia falar sobre ele? E então, neste ano da fé, na segunda, quinta-feira de cada mês, na segunda, quinta-feira, dia 15, portanto, às sete e meia, às nove horas, na Capela de Lourdes, vamos ter um encontro sobre estes mesmos temas que tratamos aqui no jornal na Voz de Nazaré. E vamos refletir e também debater livremente, esclarecer, talvez, algumas imagens que possa até rezar sobre isso neste ano da fé, na segunda, quinta-feira do mês, olhando os artigos, e trazer possivelmente o próprio Voz de Nazaré deste último, segundo caderno, que é, que dá também o índice, segundo o caderno, dá o índice dos capítulos que nós iremos, a sequência dos artigos, que a gente pode acompanhar, que vamos acompanhar ao longo deste ano. Vamos seguir este roteiro na segunda, quinta-feira de cada mês, agora, 15 de novembro, na Capela de Lourdes. Muito obrigado, para a sua presença, sempre aqui conosco, nós iremos continuar, com os nossos programas, com certeza, comentando e conversando, coisas muito interessantes para a nossa vida. E você, meu irmão, minha irmã, que nos acompanha, vendo que profundidade é a fé que nós temos, que nós acreditamos e professamos, e mais ainda, pode nos ajudar a dar o sentido para a nossa vida, nem tanto nos perguntando, como nós aprendemos hoje com o Santo Tomás, o porquê, mas, o para quê de todas as coisas. Nós daremos continuidade a esses programas, nos acompanhem, e muito obrigado pelo seu acompanhamento, pela sua audiência, e continue com a nossa programação na nossa TV Nazaré. Amém.